Fala, eu gosto de... Tu é desde família. Sua família é uma coisa que eu acho maravilhosa. Tu acha que obra em casa é igual meio ser corno? É coisa de ter chifre? Você sabe que vai ter um dia, não sabe quando. Tá pensando em alguma hora esse chifre vem? É, acho que é por aí mesmo. Tu já teve, Marti? Chifre é obra. Eu já tive os dois até um chifre no ano, sem sacar. Deixa eu te falar, tudo na vida passa, menos o ônibus vazio em seis horas da tarde. Eles riam porque eles sabem, eles só se... Eu amo, eu amo. Tu já falou pra alguém assim, parei de te mandar mensagem, não porque eu deixei de te amar, porque meu crédito acabou? Não. E sempre foi rica. Seja bem-vindo, quero que você se sinta à vontade. A casa é sua, se pode tirar a roupa pode me chupar a minha língua. Não tenho uma vontade assim, né, meu bem? Cara, você já é casado. Eu também, eu também. Você já andou de trem ou só em Paris? Não, eu sou mineira, né? Ah, é? Mineira que não anda de trem, uai. Eu não sabia que em Minas tinha trem. Eu sou muito ignorante mesmo. A beleza acaba com a idade. É uma frase de quem é feio desde pequeno e tem inveja? Depende da beleza que você tá falando. Se for exterior, com o tempo acaba, né, filho? Mas a interior a gente tem que aumentar mais ainda a beleza interior, não é não? Meu Deus, abaixou o Paulo Coelho. Afinal de contas, se beleza tem validade, tem gente que já nasceu vencida? Eu tô vendo mais sete aqui. Você curte uma esfirra mais rechonchuda ou prefere aquela mais fininha, sem recheio? Em que sentido essa esfirra? No pior sentido que você pode imaginar. A gente tá no quadro de sexo, né, Marcês? Qual é o sentido dessa esfirra? Não faz o sonso, né? Afina, grossa. Afina, grossa, de qualquer jeito. Qualquer uma. A esfirra. Não, sim. Quer deixar claro. Ah, eu tenho que deixar claro. Ah, ele já tá começando a entender. É, não é. Ele é ralentado, mas ele pega. Já descobriu na hora H que a tomada não tinha entrada e era de pino. Trocou o som assim. O som assim mesmo. Já tô aqui, não vou perder a viagem. Nunca me aconteceu, não. Eu ouvi dizer que você e Ludmilla brigaram feio, isso é verdade? Não. É. Eu tô inventando, porque briga de cantora sempre dá audiência. Trabalhou em padaria, não é verdade? Trabalhei. E na época tu já brincava com baguete? Ou eu acho que o pão é sagrado? Amor, já brincava com baguete. Partiu dos 17... Eita, porra! Corta! O que engravida mais? O carnaval ou o baile funk? Difícil, porque carnaval é um período, né? E o funk é o ano todo. Então é o funk. Ou seja, o que tem de gente que saiu no baile. A minha tia dizia que o Brasil que eu quero é a galinha que bote bife. Porque eu já tô cansada de comer ovo. Tu concorda com isso? Desenvolve aí, por favor. É, cai. Tá, muito lenta. Vamos lá! Fala, chame a gostosa! Puta que pariu. É muito louco. Desde que o funk se criou enquanto instituição do funk próprio, e tem a coisa do quadradinho, que foi uma coisa que tem muito sucesso. Eu sei que você é uma das rainhas do funk e sabe fazer isso com maestria. Então, por favor, a gente vai soltar a música. Você fala tão bonito. Eu falo mesmo. Tem que ver nu. Solta a música pra ela fazer um quadradinho de ontem na putaria pra aumentar. Olha! Obrigado, Lécia. Olha aqui, por favor. Olha só, minha mãe tá na plateia, tá? Cadê tua mãe? Tá ali. Porra, ela veio toda no coro de motoqueira. O que te deixou mais emocionada na vida? Ganhar o concurso de Morena do Chan ou ver o Chan Moreno do teu marido? Poxa, que dúvida agora, né? Ganhar o concurso foi a realização de um sonho. Ganhar o Moreno. Foi a realização de uma barriga, que foi o que ele te deu, né? Também. O que te fez chorar? Das duas, menino... Ih, quatro parentes choram pra cacete. É... Coletivo de peixe é cardume, de lobo é alcateia, de pobre é ônibus. Os menos favorecidos sofrem nesse nosso país. É verdade, né, Sheila? Olha, ela ficou com paixão de vocês. Já eu tô cagando. Deixa eu te falar, ô, Marcião. Como é que surgiu o do Marcinho? Por que não o Marcião ao invés de Marcinho? Porque quando começou o funk era tudo diminutivo. Claudinho, Marcinho... Ah, é verdade. O óculos escuro é... Não, não precisa falar. Tem gente que tem mania de sorrir pra coisas pequenas. Tua mulher já sorriu quando te viu nu? Ela pode rir por dentro. Você tem mania de comer aquele macarrão instantâneo cru enquanto espera ficar pronto? Mas o que que tu come cru? Eu não come nada cru, não. Tudo tu cozinha. Tem higiene, passa um álcool gel na mão, não. Você sabe se a Valesca Popozuda quer ser advogada? Porque pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito? Se eu te fazer uma pergunta, Martinalha, você acha que 3 funciona melhor? Já fez a 3? Não. Me tira. Quer aproveitar ou... Bora. Então vamos embora, gente. Acabou o programa. Martinalha, em Quatro Paredes, a 3 tu topa? Vou negociar. Ela? Vapõe a hora que tu quiser. Não é um macuílo. Aqui entre nós. Nada. Ela tá me deixando com hérnia. Ela engordou, Martinalha. Quando ela vem fazendo a coisa da potranca, ela quica. Puta que pariu. Tô com uma hérnia na coluna fodida. Ele que é fraquinho. Borracha fraca, fraca isso. Não, fala isso na verdade. Pra começar, eu preciso te dizer que eu amo suas músicas. Quando eu escuto, eu me rasgo toda. Boca, obrigada. Não, até eu. Eu ouço suas músicas e eu me rasgo toda. Vocês vão pra porra. Vai todo mundo pra porra. Quem paga o salário de vocês sou eu, porra. Deixa eu te falar, Martinalha. Você acha que ser amante apimenta a relação? Tu já foi amante e descobriram? Pode falar nomes? É famosas? Já fui, mas não vou falar nome e não lembro. Só sapac... Tu é só sapacacete, cara. É uma amnésia maravilhosa, necessária na vida da gente. Agora eu já fui. Já fui amante. Dele, inclusive, no início eu fui amante. Exatamente. Só que o problema pra mim é de ser amante. Eu gosto muito de falar na hora H. Quando tu é amante, tu não pode falar muito. Tem que ficar ali fazendo, ó... Vai que a mulher do cara chega. Na hora H, tu gosta de falar? Gosto. Gosto? É mesmo? Eu pensei que tu fosse mais de fazer mudinha, sabia? Não, não. Eu pensei que você fosse mais de... Só sentindo prazer, só virando ali. Só virando ali. Só virando ali. Primeira pessoa, pode começar. Tá bom, chega. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Ô, 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 ô. Ela tá vindo direitinho. Canta mal pra cacete. Mas beijo melhor. Beija e... Caralho! 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 É, gente, eu não sei por que inventaram essa porra desse... Chega mais, vem pra cá, vem com a gente. Eu não pedi pra botar música? Não, sei por que inventaram essa porra desse... Não, pode ir tirando, pode ir tirando. Fica aqui, Lacha, por favor, tá? Não, leva ela na cadeira, que isso aqui é rainha. Não é pra andar assim de qualquer bobeira, não. Isso. Vai, leva os dois. É o marido! É o marido! É o marido dela, pelo amor de Deus, fudeu! Não, me siga em mim, manda me matar. Não dá pra ela ir embora, não, ignorante. Ela é aqui. Quem vai embora é você depois de ter feito essa merda. Ai, levando a convidada embora, que vacilão, parceiro! Rap do solitário é uma homenagem à masturbação? Tem pessoas que usou esse termo aí pra poder... Se agraciar com prazer. É, se agraciar. Tu se agracia com prazer ainda hoje? Ainda na tua idade, já com toda a tua maturidade com esse seio maravilhoso. Você se acaricia? Acaricio. Uma média de quantas vezes no mês, podendo ser semana? Eu prefiro nem comentar. Tudo, às vezes, é coisa do pênis, tem apelido. O meu pênis, o apelido dele é Cirilo. Não tô usando, porque ele tá sempre atrás de uma Maria Joaquina. Eu queria dizer, tu também tem mania de colocar nome no teu menino, no Marcinho aí? Como costumo botar apelido dele, não? Vamos botar? Vai, vamos colocar. Cotoco. Não. Deixa eu te falar. A minha, o apelido é Tati, porque meu filho deu mole, ela quebra o barraco. Se preocupa com o tamanho do documento, pode dizer o número do seu RG? A gente pode te ajudar. Eu tô aqui com essa coisa. Quando for o tamanho, você fala, tá? Não, não, que isso. Você vai indo. Vai lá, vai lá. É só gritar, para. Quando chegar o tamanho, só você falar, para, tá bom? Vai. Vamos lá, Marcela. Pode olhar, pode olhar. Vai. O que é isso? Vai. Para de caô, Marcelo. Não, não mete erro. Para de caô, porque eu vi nu, não tá me sentindo erro. Aí agora eu sou mistiloso, né? E nem dava frio, tá bom? Mete senão. Sacolé? Deixa o sacolé aqui, pode fazer. Mas nada? Não, pode fazer. Deixa eu te falar, no subúrbio tem muito sacolé, né, Martinalha? Tu já pegou sapinho porque chupou o sacolé dos outros? Essa risada é sim ou não? Tô pensando. Tô pensando. Pensando o quê? Que chupou o sacolé ou já pegou o sapinho? Já peguei o sapinho. É mesmo? Ah, o sacolé. Olha, que safadona, eu também chupo o sacolé de geral. É... Já fez sacanagem no trem, já? Não. Nunca? Porra, deixei filho da mulher. Ah, não, já fiz uma vez. Antigamente, muito antigamente. Tinha um trem para ir para São Paulo, era... Ah. Aí fiz umas brincadeiras. Aí fez brincadeirinha? Qual? Gostou? Foi gorda? Ela gosta, a gente tá safada. Se eu te falar, uma charada de pobre é descobrir qual o lado do ônibus que vai bater o sol? A coroa ali falou, pior que é. Tudo bom? Você vem de onde, amor? Eu mordo jacarepaguá. Mas eu vim com a caravana de Nova Iguaçu. É ralentada pra falar, né? Eu vim de jacarepaguá. É rafa que você deu pra ela. É um, dois, três. Valendo! Qualquer roupa, vai se vestindo. Vai, vai, Sheila. Aqui, segura. Aqui, segundo. Dá mole, não. Dá mole, não. Vai, Sheila. Isso, porra. Isso. Acabou. 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 Fica aqui, por favor, Sheila. Fica aqui, por favor. O tema era circo ou já sim? É... Vamos lá, por favor. Eu quero pedir os aplausos para... Jacarepaguá! Dá confiança, não, Sheila. Tá numa animação, que puta merda. Agora os aplausos pra minha convidada Sheila! Olha aqui, aqui nesse vídeo sou eu, tá? Pedi por educação. Pode voltar, porque é claro que ela vai ganhar. Vai com Deus, tá bom? Aqui tá o teu brinde, viu? Obrigado, Girlene. Tá bom, Girlene. É só um beijo e entregou o brinde. Tá bom, Favelada? Posso dar pra ela? Olha como é caridosa. Ah, que fo... Não aperta. Gruda, Jefinha. Ela gruda muito. Ih, mas ela agarra. Ela não é equilibrada. Funk é um filme pornô para deficientes visuais? Não, claro que não. Claro que não. Você acha que é assim? Essa tua mania de manjar o brinquedo dos amigos na comunidade já te trouxe algum problema? Eu nunca manjei brinquedo de ninguém. Se sorrir é porque já manjou. Ih, ficou... Você acha que no baile funk até costureira perde a linha? Só beber um pouquinho de má, mas vai perder a linha. Na verdade, você acha que no fundo, no fundo, funk fala de amor? Afinal de contas, meu pau te ama. É o pai te ama. Ah, é o pai? É. Eu tinha entendido o tempo inteiro outra coisa, cara. A minha mente é pervertida? Muito. Por isso eu tenho vontade de chupar o teu mamilo? Tu disse em algumas entrevistas que tu é vaidosa, tu gosta de maquiagem, de pincéis. Na hora do sexo, tu tem preferência de algum pincel? Tipo, ah, um mais fininho, um mais grossinho, um mais peludo? Ou o que importa é ser eficiente? Ah, minha filha, é melhor um pequenininho brincalhão do que um grande bobalhão. Mandou bem, cara. Olha, foi uma luz pra mim, sabia? Mas o que não é o meu caso, tá? Mas é o meu. Mas é o meu brincalhão pra cacete, cara. Ele sempre fica brincando de um tobogão. Ih, entrou. Tu já foi atendente telemarketing, inclusive a gente trouxe um presente pra tu, tá bom? Tu sente falta de ficar com o microfone na boca? Hoje em dia é outro microfone, né? Eita! Mais rentável. Entendi. Ela não veio de boneira. Mais prazeroso mesmo. Também. Dizem que mineiro, como tu, é come quieto. Isso é verdade ou tu gosta de falar mais na hora das refeições? É faldo de educação falar com a boca cheia, né? Eita, porra! Vou até largar a ficha pra aplaudir. Maravilhosa. Então tu é daquelas que mais sente na mudinha. Né? O máximo é virar um olhinho. E aplaudir o chefe, né? E aplaudir o chefe. Aqui a gente é muito liberal, né gente? A gente faz de 2, a gente faz de 3, a gente faz de 150, essa plateia que quiser. É tudo muito tranquilo. Já transei com 7 daqui. Tu já teve alguma experiência homossexual? Não. Topam? Amiga, eu respeito muito quem topa, mas não é minha área não. É... Tal que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Na cabeça de quem? Não, adianta fazer... E não responda. Não, seja só essa, Sheila Carvalho. Fala, só tá entre nós aqui. Fala. Cabeça de Jorge. Mais conhecido como Tony Salles. Eita! Aliás, esse casal eu faria de 3 com certeza. É... Agora eu fiquei vermelha. Eu dei uma de mineira mesmo. Rala, ralando, tchan... Aí. Aí aonde? Ah, meu bem, em qualquer lugar. Respeito, respeito. Ela é imaginativa, eu acho isso muito bom. Quer você só dar o pimentão? Isso aqui é uma homenagem ao teu CD, que tem a capa, uma pimenta, tá bom? Ah, é verdade. É, Lecha, na cama você prefere ficar no passinho da borboleta... Mãe, sai. Ou se o calor... Tem condições. Perguntas leves, supertranquilas. Você prefere o passinho da borboleta, ou se o calor aumenta, você libera a sua bola de fogo? Ah, eu libero a minha bola de fogo. Eita! O teu marido tem uma canção que diz no fro. Na hora H, ele usa esse termo do tipo, vem cá, aumenta o meu no fro. Ele vai no fro. Esse casal, eu queria fazer a três com eles. Qual funk melhor define você fazendo amor? Um melody ou pancadão? Pancadão. Eu também. Ela é muito segura, cara. Eu também. Tá dependendo, tem dia que melody também vai. Agora já fiquei querendo saber como é que é esse melody. Fiquei querendo saber se é uma coisa... O melody é uma coisa mais carinhosa, entendeu? É uma coisa mais cantada, é uma coisa mais pra lá, pra cá. É uma coisa dançada, entendeu? E o pancadão é um bagulho mais louco, entendeu? Entendeu? Tipo, o melody seria assim... O kika, 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 senta, senta, senta. Isso aí. Isso é o pancadão. O melody era uma coisa assim... Vem. Papai, mamãe. Vem aqui, meu. Vem aqui colocar. Eu quero ver. Vem me fazer gemer. Isso.